O poema da Dobradinho dentro da minha carteira junto da Vidação e Identidade é um poema que me acompanha sempre numa oração Acabei decorando Chega um tempo em que não se diz mais meu amor Tempo de absoluta depuração Tempo em que não se diz mais... Desculpa, comecei Volta Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus Tempo de absoluta depuração Tempo em que não se diz mais meu amor Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram E as mãos descem apenas o ru de trabalho E o coração está seco Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás Ficaste sozinho, a luz apagou-se Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes És todo certeza, já não sabes cober E nada esperas de teus amigos Pouco importa bem a delícia Se quer a delícia, teus ombros suportam o mundo E ele não pesa mais que a mão de uma criança As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios Provam apenas que a vida prossegue E nem todos se libertaram ainda Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer Chegou um tempo em que não adianta morrer Chegou um tempo em que a vida é uma ordem A vida apenas, sem justificação Afinal, obrigado Aplausos Aquele ser esquisito, doentio Eu batalho muito contra isso O poeta sofre, tem os sentimentos dele, tem a viagem dele Mas ele usufrui da vida Ele pode ir no bar tomar uma cerveja com os amigos Ele não é o Cristo Então eu desmistifico muito essa coisa do poeta Pode ser um criador e tudo E não precisa fazer o misancene do esquizofrênico Louco ou sofredor A gente sofre, obviamente, sofre E quem não sofre não sabe o que está perdendo Eu acho que o poeta quer refundar Ele quer reinaugurar Ele quer remostrar Ele quer reinterpretar Desconstruir e reconstruir Eu acho que através da linguagem é que ele faz isso Ele constrói, reconstrói, funda, refunda Cria uma outra cidade imaginária Quer dizer, a cidade está muito presente para mim A cidade de Brasília, no caso Mas se eu morasse aqui Eu ia fazer sobre a cidade também Eu gosto de cidade Eu acho que é um fenômeno social muito interessante Que já vem aí uns 8 mil anos Que nós vivemos em cidades Deixamos de ser nômades Esse agrupamento, esse conglomerado de pessoas Que se chama cidade É um fenômeno social muito interessante Bem, eu sou de Brasília Mas eu juro que sou inocente Eis que se aproxima O maior conflito bélico de todos os tempos Legiões romanas dominam o Colorado E a linha do front candando que se rompe No alto da torre de TV digital O inimigo coordena o ataque em P12 A queda de Brasília é iminente E mudará o curso da história Tropas nazistas se concentram Na ponte do bragueto No antigo balão do aeroporto Dessa vez, dentro do viés que não virá salvar A cidade sentiada Viena que se dane Galéas otomanas ocupam o Paranoá E tomam o alvorada pela retaguarda Guerreiros celtos explodem o setor noroeste Incendem parte das anuais Quem capturar o memorial JK Domina o ponto mais estratégico da cidade A tumba do fundador profanada Escondam seus crachás Omitam seus cargos Disfarcem a arrogância Até os bombóis e tanques de siocs Se posicionam no parque da cidade Os ministérios carbonizados Saquem o Itamaraty A catedral em chamas A rodoviária Escondos Bombateios sobre o Congresso Nacional O bodim de guerra Coviçado por todos É o trono presidencial Incrustado de carimbos de ouro E clips de prata É a volta da Pitzkri asteca É a volta dos kamikazes tupis As poderosas muralhas Que protegem o Lago Sul Começam a ruir Atacadas por alites e catapultas Ceilandenses vingativos E desocupados da periferia Se aliam aos rebeldes O exército de mercenários indeses Contratado pelo Senado E se levanta para o Lago Unido Os deputados distrutais São os primeiros a oferecer Aos invasores cargos de confiança Desconfiados Todos recusam Cada super quatro Organiza sua própria defesa Barricadas nas comerciais Logos caídos A cidade modernista ensanguentada Ali o eixão Coelho via estrutural Pra que lado fica a Asa Sul? O encureçado potente Direciona seus canhões Para a praça dos três poderes Que Lampião e seu bando Têm piedade de ti A poesia é algo extremamente inútil Nada mais inútil do que a poesia E nada mais necessário Interessante Ela é totalmente inútil Innecessária Muito necessária Não existe um povo Mesmo não tendo escrita Que não tenha poesia Todos os povos Os indígenas, africanos Eles têm poesia Eles cultivam a poesia Cultuam a poesia Mesmo sem escrita Então a poesia Acho que faz parte do nosso DNA psíquico Onde a gente for Vai ter poeta E vai ter poesia Porque poesia é um sentimento e emoção Mas é um sentimento e emoção Transmitida com invenção e linguagem Quer dizer, a poesia não é só Eu te amo, eu te amo, eu te amo Quer dizer, tá, legal Mas eu temo Opa Eu temo Já pintou poesia Já pintou uma Eu te amo e temo Quer dizer, eu gosto muito dessa coisa da linguagem Quer dizer, a poesia é um sentimento Com linguagem que se transforma num valor estético A definição de poesia é muito complexo Mas eu acredito que é isso que acontece Quando você consegue transmitir um sentimento E esse sentimento vira uma obra de arte Aí é poesia Muitos versos não têm poesia Não têm impacto Eles não causam em você nenhum estranhamento Nenhum mal-estar Ou nenhuma sensação Dez minutos depois você já esqueceu daquilo Eu gosto Eu gosto da poesia que meio que Que machuca, que arranha Que causa um certo mal-estar Que fica Que risca a pessoa Brasiliada é um livro que eu gosto Quer dizer, Brasília e Ilíada junto Então são poemas Mas ali há uma narrativa Há uma tentativa de colocar Brasília Numa dimensão mítica Uma dimensão atemporal Contemporânea das cidades Clássicas Atenas Roma Tebas Cusco E tal Então é Que Brasília é uma cidade muito nova Novíssima 50 anos não é nada Em termos históricos Então eu acho que O poeta nessa hora Ele dá um peso à cidade Ele refunda a cidade Ele tenta Recriar a cidade Através da linguagem Tanto que eu criei Braxília Que é outra cidade Eu estou sempre brincando com isso Eu não sou bom de prosa Minha prosa é muito ruim Eu gostaria de escrever prosa Quem sabe um dia eu encontre Mas não encontrei ainda Talvez nem encontre Mas eu gosto mesmo do poema Eu sou feliz ali Eu sei passar meu recado no poema E quando eu faço prosa Eu não gosto da minha prosa Acho ela Não gosto Eu como meu primeiro leitor Não me agrada Não me satisfaz E não me convence Você sempre está com o livro? Sempre Eu gosto do livro O livro eu tenho uma relação orgânica com o livro Eu gosto do objeto livro Estou sempre com o livro Eu sou meu distribuidor Eu produzo o livro Sou meu produtor Produzo o livro Gosto de vender o livro Gosto de autografar o livro Eu tenho uma relação muito forte com o livro Muito orgânica com o livro Então eu acho que Eu gosto Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta E ser feliz Estou sempre com os livros Onde eu vou eu estou com os livros E eles circulam As pessoas Mas poesia é muito difícil de fazer circular No meu caso circula Porque eu sou meio obsessivo compulsivo Uma coisa que não é doentia Mas é obsessiva Onde eu vou eu estou com os livros Troco, levo As pessoas compram Faço desconto E o livro vai circulando E vai andando Porque a parte mais difícil É fazer o livro ser lido Você escreve o livro Leva um tempo Você imprime Consegue patrocínio Vai vender A parte mais difícil é essa De fazer o livro chegar no leitor Ser lido Que é o objetivo final Você escreveu para ser lido Eu acho que no meu caso Eu sinto bem claro isso Eu escrevo para ser lido E entendido Para mim é muito importante Ser entendido Para onde vão os restos Das unhas ruídas Para que chegue emocional Não é um livro agradável Não é um livro agradável Não é um livro agradável Me causa mal estar Levante uma questão Dessa fratura exposta Que é muito comum Nas pessoas E sei o que eu quero Que esse livro me pergunte Por que eu fiz esse livro? Eu fiquei feliz que expor assim Mas eu acho que Alguém vai ajudar ou não Não sei Não sei Eu não pensei Me questionando Roer Roer para gastar dentes Sentes Roer para gastar vidas Duvidas Capricha nas minas Minas e dentes São minas Obrigado 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 Obrigado